As literaturas apresentam O Homem que Sabia Javanês A história tem início com uma conversa de bar entre amigos. Castelo conta para Castro como chegou ao posto de cônsul. Castelo conta que certo dia viu um anúncio no jornal, dizendo Precisa-se de professor de javanês. Logo, compreendeu que não teria muitos concorrentes para a vaga e decidiu ir até a biblioteca pesquisar sobre a ilha de Java e a língua javanês. Anotou o alfabeto e saiu. Parou em um jardim e praticou o alfabeto na areia diversas vezes com o auxílio de um graveto. Só retornou à pensão tarde da noite para que não fosse visto pelo encarregado do aluguel. Passou horas praticando o alfabeto. Levantou-se bem cedo para não encontrar o encarregado. Com o alfabeto na cabeça, saiu. Mas não teve jeito. O encarregado surpreendeu. Castelo, com seu jeito malandro, disse que em breve pagaria a pensão, pois seria nomeado professor de javanês. Levou o encarregado na conversa, no papo. Fez o português se lembrar de sua pátria e se esquecer da cobrança. Saiu pleno sonhando com sua posição como professor de javanês. Castelo seguiu com o plano, respondeu o anúncio e, após dois dias, recebeu o retorno. Voltou firmemente aos estudos. Então, no dia e hora marcados, foi até a casa do senhor Manuel Feliciano Abernaz, barão de Jacuecanga. Foi a pé, não conseguiu dinheiro para viajar. Chegou todo suado. Observou a casa, com a pintura descascando, vidraças antigas, enfim, mal cuidada. Demoraram para abrir a porta. Mas foi recebido. O barão lhe perguntou como aprendeu javanês, ao que Castelo respondeu ter aprendido com seu pai, que era da ilha de Java. O barão lhe disse o porquê pretendia aprender javanês. Contou que seu avô ganhou um livro que daria sorte à família de um hindu durante uma viagem a Londres. Prestes a falecer, entregou o livro para o pai do barão, que, como um talismã, o livro evitaria desgraças. Não leu o livro, mas manteve o ritual. Entregou o livro para o barão, que também se esqueceu do objeto. Recordando o talismã somente agora, devido a problemas familiares. Castelo notou emoção nos olhos do barão, que contou ter perdido todos os filhos e sobrinhos, e restando apenas uma filha casada, com um filho de saúde frágil. Castelo se aproveitou da situação o quanto pôde. O barão lhe entregou o livro, encadernado em couro, impresso em grandes letras e em papel amarelado e grosso. Tinha umas páginas de prefácio escrita em inglês, onde Castelo pôde ler que se tratava da história do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. E informou o barão desse fato, sem citar o prefácio em inglês. O barão ficou admirado. Por fim, acertaram os valores e o horário das aulas. O barão não conseguiu aprender. Em dois meses, desistiu e pediu para que Castelo fizesse a leitura para ele. Castelo conheceu a filha e o gênio desembargador influente do barão, que também o admirava e falava do javanês de Castelo a todos os conhecidos. Castelo foi morar na casa do barão, ganhou presentes e um aumento de salário. Também se beneficiou da herança que o barão recebeu e que ligava o fato à sorte trazida pelo javanês. Castelo já estava quase acreditando nisso também. O barão ficou tão agradecido que recomendou Castelo ao Visconde, que lhe deu um cargo no ministério somente pelo javanês. Todos os chefes e oficiais se maravilhavam com o javanês de Castelo. E é verdade que alguns o invejavam também. O fato é que nas ruas Castelo ganhou fama. As pessoas apontavam dizendo aos outros. Lá vai o sujeito que sabe javanês. Recebeu cartas dos eruditos do interior. Os jornais citavam o nome de Castelo. Enfim, um sucesso. Castro então lhe perguntou se alguma vez foi descoberto. Castelo foi enfático. Não, nunca. Mas em uma ocasião quase foi. Um marujo que falava javanês foi preso. A polícia chamou diversos intérpretes. Mas ninguém entendia. Foi aí que chamaram Castelo, que demorou de propósito. Quando chegou, o homem já estava solto. Castelo foi para a Europa assistir a inaugurações e sessões representando o Brasil. Quando voltou, o presidente lhe deu a sessão de Tupi-Guarani. Castelo aceitou. Passou a ser uma glória nacional. Dentro de seis meses, foi despachado como cônsul em Havana. Onde ficou por seis anos e para onde voltará. É fantástico, observou Castro. Agarrando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser? Que é? Bacteriologista eminente. Vamos? Vamos. Aplausos 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 Aplausos